Olha só, em Rio Preto, uma campanha de vacinação antirrábica está em andamento. Cães e gatos devem ser imunizados da doença. Dá uma olhadinha na reportagem. Elisângela trouxe a princesa para tomar a vacina contra a raiva. A cadela que foi resgatada da rua pela enfermeira recebe todos os cuidados necessários. Além da higienização diária, ela está com todas as vacinas em dia. É uma doença que é mortal para o animal e quando nós cuidamos, nós temos que cuidar bem, aplicar as vacinas certinhas anualmente, tanto da raiva como outras que tem, e cuidar. A campanha de vacinação antirrábica começou ontem em Rio Preto, com uma baixa procura nos postos de vacinação. Cães e gatos com idades a partir de três meses devem ser imunizados. Os animais têm que estar saudáveis, nós não vamos vacinar animais doentes e nem animais que tenham congestação avançada, cadelas e gatas prenhas. A expectativa é que sejam vacinados mais de 45 mil cães e aproximadamente 3.500 gatos. A campanha vai até o dia 5 do mês que vem. Então o município pode se deslocar até a unidade básica de saúde mais próxima, de referência, para verificar a data que vai ter a vacinação próximo da sua casa. Outra orientação é que os animais sejam transportados com guias e os mais ferozes devem estar com focinheiras. Em Rio Preto, há décadas a doença não faz vítimas. A vacinação nos animais deve ser feita todos os anos para evitar uma possível contaminação da raiva. E a importância que a gente tem de continuar fazendo anualmente essa vacina é que a raiva urbana já está controlada. Porém, ainda na zona rural, a gente ainda tem casos de raiva, principalmente em grandes animais. Tem que cuidar dos bichinhos mesmo. Os postos de vacinação funcionam das 2 da tarde às 7 horas da noite. São vários locais onde você pode levar o seu bichinho de estimação. Você quer saber qual é o mais próximo da sua casa? Pega o telefone e liga lá no CCZ. 17-3231-6494. Vou repetir para dar tempo de você anotar. 17-3231-6494.